Uma pressão arterial descontrolada vai levar você à insuficiência cardíaca. Olha que loucura, gente! Porque o coração todo vai ficar enrijecido. Dá uma olhada aqui, ó. Esse coração aqui, que tá pertinho de mim aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele é um coração normal. Olha as paredes dele rosadas aqui, como são fininhas. Agora, olha o outro ali do lado. Olha como ele tá com as paredes engrossadas. Eu perdi a capacidade. Eu perdi a capacidade de bombear o sangue. Eu perco a capacidade e eu começo a entrar nesse processo de insuficiência cardíaca. Tá, Daniel, mas o que acontece a partir do momento que eu tenho a insuficiência cardíaca? Bom, várias coisas podem acontecer. Primeira delas, edema pulmonar. Você começa a acumular líquido no pulmão. Como você não tem mais força de contração no seu coração, o sangue, quando ele é bombeado pra dentro do pulmão, ele não circula na velocidade necessária. Ele começa a acumular líquidos dentro do seu pulmão. E aí você fica com aquela tosse cardíaca. Quem tem insuficiência cardíaca, fica tossindo o tempo todo. Tem que dormir sentado. Por quê? Tem líquido no pulmão. É o edema pulmonar. Outro processo. A acite, por conta do fígado, por conta da circulação toda abdominal, a pessoa começa a perder líquido do sangue pra cavidade abdominal. E começa a acumular, fica com a barriga d'água, né? É a famosa acite. Então tem líquido acumulado na cavidade abdominal também. E o terceiro lugar que acumula líquido é nas pernas, que é o edema periférico. Sabe quando a pessoa fala assim? Ai, como eu tô inchada. A pessoa aperta, fica um buraco na pele. Ai, como eu tô inchado. Isso é edema periférico. E esse edema periférico pode acontecer por vários motivos, mas na insuficiência cardíaca, ele acontece por essa dificuldade do sangue circular, da perna pra o restante do organismo. Então essa lentidão do sangue faz com que ele acabe acumulando líquidos nas pernas. A pessoa fica com a perna inchada, com a barriga inchada e com água no pulmão. Isso pode levar a uma perda da capacidade renal. Como o sangue não tá circulando no rim adequadamente, ele começa a perder a capacidade renal dele. E isso é um problema, porque lembra que o rim tá ligado com todo o processo de controle da hipertensão arterial. Se eu perder a capacidade do rim, eu tô perdendo também a minha capacidade de controlar a minha pressão arterial. Eu vou piorar o quadro por conta de uma perda da capacidade renal. E eu posso entrar numa congestão hepática e numa cirrose cardíaca. O sangue não circula no coração. E aí eu começo a ter uma congestão. O que é uma congestão? A coisa não anda. A coisa não anda, não tem fluxo de sangue. Eu começo a acumular toxinas dentro do fígado. E essas toxinas começam a matar as células do fígado. E aí eu entro num processo de necrose das células hepáticas, dos hepatócitos. Quando eles morrem, eu tenho uma cirrose. Há 20, 30 anos com a pressão arterial descontrolada. E acha que tá tudo bem. Pra você tá tudo bem? Pra mim não tá.